Como lidar com sanguessugas emocionais? Como a gente pode se comportar, ter uma postura positiva diante desse cenário? É sobre isso que a gente vai ver hoje. Olá, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e coach de vida. Gente, eu recebi bastante pedidos para falar sobre a perda de energia com situações onde as pessoas precisam lidar com sanguessugas emocionais. Então eu resolvi abordar nesse vídeo algumas dicas, algumas dicas que possam ajudar na postura de quem precisa lidar com essas situações com bastante frequência ou até mesmo para situações que você precisa aprender a conviver porque não pode, não tem como no momento se afastar de pessoas que são sanguessugas emocionais, que drenam a sua energia. Então esse assunto é um assunto que precisa ser levado a sério porque todos nós precisamos adotar uma postura um pouco mais adequada diante dessas situações ou do contrário nós vamos passar tendo perdas imensas de energia. Essa perda de energia faz com que a gente acabe não tendo disposição, entusiasmo, inspiração no nosso dia a dia. Então é sério isso porque é a sua energia que vai para o ralo se você não tentar pelo menos adotar uma postura mais assertiva. Eu vou passar agora quatro dicas para ajudar com que a sua energia não seja drenada diante dessas situações para que você consiga adotar algumas posturas um pouco mais inteligentes, ok? A primeira dica que eu vou passar é que você tenha empatia com essas pessoas que te cercam que de uma forma ou de outra essas pessoas elas podem estar inclusive dentro da família e principalmente no trabalho. Então gente, essas dicas que eu vou passar aqui também eu quero dizer que não são só baseadas na minha experiência profissional, são baseadas na minha experiência de vida também, porque eu precisei muito lidar com situações no trabalho inclusive, e muito no trabalho principalmente, com pessoas que drenavam a energia da gente porque elas estavam numa frequência, numa vibração muito diferente da minha e isso me desgastava um monte e eu precisava aprender a lidar com isso. Isso também acontecia com familiares, então por isso que eu quero passar essas dicas agora e ter empatia é uma dica muito importante. Ter empatia é do seguinte sentido, que você olhe para essas pessoas e entenda que tudo o que está acontecendo é sobre ela e não é sobre você, é ela que tem essa construção dentro dela e no momento que você olhar para ela com essa empatia, a sua energia para de fluir para ela. A sombra dela é que drena a sua energia e a identificação sua com a sombra dela é que permite que isso aconteça. E nesse caso há um grande desperdício de energia e você é que sai perdendo bastante. Então procure olhar para essa pessoa ou para essas pessoas com empatia. Tente mudar o foco de como você entende, de como você interpreta esse comportamento dessa pessoa. Essa é uma forma amorosa de você se defender dessas situações, ok? A segunda dica é que normalmente essas pessoas que drenam a energia dos outros elas são profundamente carentes. Elas têm um desequilíbrio energético dentro dela, só que elas não percebem na maioria das vezes. O nível de consciência dessas pessoas em relação a isso não é suficientemente profundo a ponto de que ela entenda que ela precisa trabalhar certas questões na sua vida. Essas pessoas normalmente por serem carentes, elas passam a maior parte do tempo com o foco no futuro ou com o foco no passado. Ou seja, oscilando entre um pouco deprimida ou com depressão e ansiedade. Mas o interessante é que por serem pessoas profundamente carentes, elas acabam vendo muito foco negativo em cima das suas percepções, das suas percepções do que aconteceu no passado e das suas percepções futuras. E também cheio de crenças limitantes, gente. Essas pessoas, elas adotam inclusive uma postura de vitimistas. E essa postura vitimista faz com que ela se identifique com a lamúria. E essa lamúria, esse vitimismo, essa carência, chega nas pessoas de uma forma como se elas estivessem pedindo socorro. Por favor, me ouça. Eu quero apenas ser ouvida. Eu preciso de atenção. É nesse sentido, gente. Então, quando essas pessoas chegarem em você com essa certa lamúria, falando um pouco do passado ou oscilando entre preocupações futuras, mude o diálogo com essas pessoas. Mude a forma como você se comunica. Esse é o grande segredo. Não absorva tudo para si. Não dê atenção da forma que ela quer. Você precisa fazer perguntas. Quando ela contar alguma coisa para você, faça perguntas. Primeiro que isso vai ajudar a diminuir o hábito dela entender que você está disponível para as lamúrias dela. Que você está disponível para as carências dela. Então, você mudando o diálogo, começar a fazer perguntas. Quando ela contar alguma coisa para você, pergunte o que ela tem aprendido com essas lições. O que a vida tem ensinado para ela. Se ela já interpretou de uma forma com que todas as lições, o que aconteceu na vida dela, possa trazer alguma coisa para ela aprender, uma aprendizagem. Pergunte nesse sentido. Qual é a aprendizagem que você tem tirado de tudo isso que você tem me contado? No momento que você começar a fazer perguntas, ela mesmo vai sentir um alerta dentro dela e vai começar a interromper esses hábitos. Vai diminuindo o tempo que ela vai recorrer a você até diminuir completamente esse hábito. Então, em nome da sua energia e até em nome de algo que você possa fazer de benéfico para essas pessoas ou para essa pessoa, mude a sua postura, mude o seu diálogo, a sua comunicação. E essas perguntas vai exercitar na mente dessas pessoas algo de positivo, que ela possa entender que não é por ali o caminho. Ok? Você também vai começar a dar menos aberturas para essas pessoas ou para essa pessoa que chega a você descarregando aquilo que ela precisa lamentar, que ela precisa falar, que ela quer ser ouvida. Mas você tendo empatia, juntando essas duas dicas, já vai ser de grande valia, vai ajudar você e vai ajudar a ela. Ok? Está conseguindo perceber, está conseguindo entender? Você também não precisa concordar com tudo que eu falo. Aqui são dicas baseadas na minha experiência de vida, na minha experiência profissional, onde eu passei muito tempo, muitos cenários da minha vida tendo que aprender a lidar com isso, porque senão eu iria sucumbir a muitas energias densas que chegaram na minha vida. A outra dica que eu tenho para você é você exercer a distância saudável. Tá? Você pode perguntar, ok, mas como que eu vou exercer a distância saudável se essas pessoas estão no meu trabalho ou se essas pessoas ou essa pessoa está na minha família? E eu vou responder para você, enquanto você precisar conviver com essas pessoas ou conviver nesse lugar, nesse local, se blinde energeticamente. E como você vai se blindar energeticamente? É você não dar tanta permissão para essas pessoas chegarem até você e descarregarem o que elas têm dentro delas. Para isso, uma dica bem importante é você buscar recursos, buscar ferramentas que estimulem a sua força interior, que estimulem a sua espiritualidade, o seu equilíbrio, a harmonia da sua vida. E como que você busca isso? Consuma conteúdos de valor, busque leituras inteligentes, assista ou ouça palestras, podcasts, testes, áudios, meditações, que façam com que você aprenda alguma coisa para alimentar o seu interior. Comece a dar menos foco para coisas que não agregam você, como excesso de jornais, excesso de notícias, fofocas, conversas que não têm mínimo valor, futilidades, coisa que não agrega na sua vida. E outra forma de você se blindar energeticamente com essas pessoas que você obrigatoriamente por momento precisa conviver é você não enfrentando essas pessoas. Eu já passei por isso, eu já desejei muito ajudar, tentar mudar e acabar entrando numa conversa desnecessária onde a pessoa não está aberta para mudança, a pessoa não te deu permissão, ela não está pedindo a sua ajuda para mudança. e eu acabava entrando nessa onda, eu acabava me desgastando um monte, tentando ajudar pessoas que não queriam. Entrar por esse caminho não vai te levar a lugar nenhum, só uma perda maior ainda de energia desnecessária. Então não enfrente essa pessoa, não diga que ela precisa mudar, não dê dicas, simplesmente aceite no seu coração que essa é a essência dessa pessoa e se um dia por livre e espontânea vontade ela precisar buscar a evolução, ela entender que é o momento dela de dar um salto, de evoluir, de expandir a consciência, talvez nem seja você a pessoa que ela vai procurar para ajudar. Então não entre nesse embate, não entre nesse conflito porque não vai ajudar você e não vai ajudar a pessoa em questão. Concorde com a maioria daquilo que ela está conversando com você, que ela está contando, porque é o caminho mais rápido, mais prático de você encerrar aquela conversa, encerrar aquele clima e partir para outra e sair de cena ou sair dali e sair ainda numa boa, viu? E a última dica que eu tenho para fechar esse vídeo é que se você precisa ainda conviver com algumas situações dessas, mais do que nunca você precisa consumir conteúdos de valor, mais do que nunca você precisa encontrar ferramentas de mudanças cognitivas que ajudem você a se fortalecer, a fortalecer o seu interior, a fortalecer a sua mente, a você ter uma espiritualidade mais equilibrada, a você ter mais harmonia na sua vida, aquela harmonia interior. Facilitando um pouquinho a compreensão é você buscar meditações, buscar meditações guiadas, áudios, podcasts, palestras, leituras, grupos de estudos, grupos de meditações presenciais que você possa ir na sua cidade ou então caminhadas ao ar livre, exercícios físicos, ouvir música com mais frequência, existe uma série de itens que podem ajudar você a se fortalecer para poder lidar com mais naturalidade e não absorvendo muito para si a carga emocional dos outros. nada melhor também do que fazer alguns cursos, alguns cursos que hoje tem tanto material disponível online. Eu não sei se você já teve acesso ao meu site, eu vou deixar ele aqui embaixo, o endereço, quando você acessar ele você vai ver os cursos que eu disponibilizo lá, são cursos online bem gostosos de assistir, de ouvir e também são cursos que você pode assistir mais de uma vez, é como um livro de cabeceira, um livro de bolso para você ter ali pequenas aulas, aulas práticas e gostosas de ouvir que sempre vão ajudar, que sempre vão fortalecer a sua caminhada. Então, busque se ajudar e como que você pode se ajudar se abrindo para consumir mais conteúdos de valor, para você também evoluir, para você crescer nessa caminhada. Eu vou ficando por aqui no vídeo e se você entender que chegou o seu momento de expandir a sua consciência de um despertar de uma caminhada mais profunda, eu vou ter imensa satisfação de ser a sua companheira de jornada. A minha agenda de 2019 já está aberta e os meus contatos vão ficar todos aqui embaixo. Telefone, e-mail, site e eu espero você. Um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho